Cuida menino, aqui uma coada só foi dois, hein? Uma coada só... É, mano! Como é que o nome está aí dentro? Olha o cacho de banana aí, ó! Dois! Bora, galera! Cuida, cuida, viu? Caçadinha do tatu aí! Equipe Ceará 21 na área, viu? Seja o que Deus quiser! Vamos ver se vai dar certo hoje aí pra nós! Qualquer coisa aí, galera! Nós estamos voltando com vocês pra mostrar, viu? Os resultados aí! Quem não foi inscrito já se inscreve também, viu? Deixa o like! Senta o dedão no like aí, rapaziada! Vamos ver aí, galera! A primeira da noite aí, ó! Pegaram foi no seco, viu? Aqui não tem moleza não, viu? Isso é uma merda! Ei, ei, pega aquela alma! É? É o que nasceu! Olha aí, ó! Cachorra! Mostra o cachorro! Olha a fera aí, galera! O outro aí, ó! A outra tá aí, ó! Calçada! Siga, siga! Cachorrada bota pegando, viu, galera! Ô, bitela! Ô, bitela, viu? Tá tudo vindo com a gordura, 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 viu? Até pô aqui! É o pé! Vai! Vai lá! Aqui a carreta virou, viu? Caí! É aí, Caí! Se liga aí, cara! é que eu fui na quebrada viu na rocha não na rocha não na rocha não o cozinho bem apertadinho olha o bagaço ai oida menino aqui foi mais uma coada viu menino o bicho aqui é feio a galera é dos peitos olha ai aqui ó buraco e trabalhar buraco e trabalhar uma ferr hoje é cor site zero caniche 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 bora, 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 bora meter a chibanca bora meter a chibanca aí ô nego bom de foice e aí galera, o rabo do tatu tá bem pertinho aqui, viu os homens são de vera, viu min tu tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, menino. Quem que interessa um pintão desse? Quem que interessa, ó, pintão, quem que interessa? Vai, vai, vai. Cuida, menino, que a caçada de hoje foi boa, viu? Olha o tamanho dessa bita, já tem um emalado aqui já foi pegado no seco, viu, menino? A calçada e a pandora aqui, bota pegado. Opa, tá de cima, gente? Ah, eu vou, meu amigo. Estamos só avisando para os contas. Gostou, vendo os cachorros? Segura aqui. Estamos para molhar. Segura o tatu aí, segura o tatu. Solta. Solta. Agora pode dar um nozinho aqui por dentro. Cuida, menino. Aqui é hora da merenda, viu? Os cachorros já estão na quadra ali em cima, viu? Minha ossadeira está com o Breno aqui. Cuida, menino. Mais um, viu? Mais um para a conta. Outro macho aí, ó. É roxo. Será que é roxo, menino? Pra canhar, pra canhar, pra canhar, pra canhar. Ei, Edna, não é pra tu, bicho tabequeiro. Segura, Breno. Segura o tatu, Breno. Segura o tatu, Breno. Aqui é o tatu. Segura o tatu. Segura o tatu. Segura o tatu. Segura. Não, chega agora, ó. Pega aqui, Zezinho. Traça. Pega aí, Breno. Mostra aí. Ô, bicho. Olha, eu achei um cacho de banana aí dentro. Cadê o cacho de banana? Cadê, cadê? Estourou o pescoço desse, Zezinho. Estourou o pescoço. É, macho. Como é que não tá aí dentro? Não. Olha o cacho de banana aí, ó. Doido. Tô com a salada, menino. Cuida, cuida, menino. Cuida, galera. Chegando aqui, mãe, mais uma coada, viu? Quebrada, menino. Quebrada, menino. Quebrada, menino. De andar, viu? Vou procurar. Vou puxar o cachorro. Tu enfia o pé, viu? Tá raliu o rabo do tatu. É que tu foi mais um pouquinho pra frente. Cuida, cuida, galera. Mais uma puxada aí, ó. Não deu pra filmar muito bem, não. Porque aqui é uma quebrada, menino. Aqui, ó. Eu vou na cola em cima. Ficou. Tá aqui, bem pertinho. Aqui pode estar pegado, viu, menino? Corre um pouco na frente, viu? Se não entrar no buraco... Fica a bota, viu, menino? O quê? Vai. Acaba que caça, mãe. Estatuto. Como é que ele acredita aqui? Estatuto tem mais valor, menino. Que viva. 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 Cuida, galera. Aí, galera. O resultado da caçada de hoje aí, ó. Da equipe aí. Ceará 21. Beleza? A gente deu aí cinco acuadas. Três tatuas na rede aí, ó. Fica obrigado por botar um no saco aqui, que eu não como na rede. E esse aqui foi pegado no seco, viu? Aqui bota aí pegando, viu? Cuida, cuida, galera. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus aí. Até a próxima aventura, se Deus quiser. Tchau. Tchau.